Um rapaz foi preso pela guarda municipal após furtar ferramentas de uma loja no shopping de Varginha. A informação é que ele foi encontrado do lado de fora do estabelecimento, mas ainda nas dependências do shopping. Durante a abordagem, ele jogou uma pedra em um dos agentes. Ah, mas vou te falar, viu? O caboclo vai preso e já joga pia. Ah lá! Ah, tristeza. O comandante da guarda, Gerson Alves da Trindade, traz detalhes pra gente. Balança aí. A guarda civil municipal de Varginha, na data de ontem, enquanto realizava um patrulhamento preventivo próximo ao shopping, foi acionado por populares alegando que o indivíduo acabara de furtar uma das lojas do referido estabelecimento localizado dentro do shopping. De imediato, um guarda civil que passava pelo local e identificou o possível autor até então e passou a acompanhá-lo. Diante da situação, ao perceber que estava sendo acompanhada, esse infrator, ele arremessou uma pedra contra o agente, que utilizando de técnicas de mobilização e com apoio das demais viaturas, conseguiu abordar e realizar a prisão do autor, o possível autor. Foi localizado junto com o autor os objetos furtados da loja localizada dentro do estabelecimento do shopping. E de imediato, foi reconhecido pelos funcionários da referida loja. Autor e também objetos apreendidos foram encaminhados até a autoridade presenciada de plantão, onde tomou os procedimentos conforme determina a lei. Autor e também objetos apreendidos foram encaminhados até a autoridade presenciada de plantão,